Olá, meu aluno, minha aluna, vamos à correção de uma questão do ITA. Considere o polinômio, este daqui, sendo m e n, m e n números reais fixados. Sabe-se que toda raiz z igual a a mais bi com a e b números reais, da equação p de z igual a zero, satisfaz a igualdade esta daqui. Então, a soma dos quadrados das raízes de p de z igual a zero é igual a, seguem ali as alternativas. A questão trata de um polinômio de grau 3 e pergunta qual a soma dos quadrados das raízes. E cada raiz a mais bi satisfaz esta equação aqui. Para o exercício, nós precisamos da seguinte matéria. Você tem que lembrar dos números complexos que i ao quadrado é igual a menos 1, que se p é um polinômio de coeficientes reais com p de a mais bi igual a zero, então p de a menos bi igual a zero, ou seja, pega um polinômio de coeficientes reais. Se z é uma de suas raízes, então o conjugado de z também é uma de suas raízes. Se você não sabe o a mais bi ao cubo, basta pegar o a mais b ao quadrado e multiplicar por a mais b. E também é necessário saber o algoritmo de Ruffini, que é visto em uma aula em específico. Então, isto daqui é o que nós precisamos para resolver o exercício. Bom, agora eu vou de fato começar. Eu tenho um polinômio de grau 3. Um polinômio de grau 3, ele pode ser de dois tipos possíveis. Três raízes reais, ou uma raiz real e um par de raízes não reais. É que as raízes não reais aparecem aos pares. Ou três raízes reais, ou apenas uma raiz real e duas que são complexas. Nesse sentido, a mais bi, com b diferente de zero, e o seu conjugado. De qualquer forma, três reais ou uma real? Ele sempre tem uma raiz real. Então, ele pode ter uma ou três. Com certeza, uma ele tem. Só não sei se tem as três. Então, eu vou começar assim. Eu vou procurar as raízes reais que esse polinômio tem. Ou terá uma, ou terá três. A mais bi, com b valendo zero. A raiz real é desse tipo. E qualquer raiz real satisfaz esta equação. Esta equação, com o b valendo zero. Eu vou colocar zero aqui e zero aqui. Zero aqui e zero aqui. Deu zero menos um, menos um. Uma raiz real deste polinômio é a igual a menos um. Agora, eu vou me perguntar. Será que as três raízes são reais? Se ele tiver raiz real, tem que ser o número menos um. De tal maneira que, se ele tiver raízes reais, terá que ser assim. Assim, x menos menos um, x menos menos um, x menos menos um. Ou seja, x mais um ao cubo. Este coeficiente a, que aparece aqui na frente, é o coeficiente do termo de maior grau do polinômio. Um vezes x ao cubo. Então, é um. Por isso que ficou só um vezes x mais um ao cubo. Se o polinômio denunciado tiver três raízes reais, ele terá que ser deste tipo aqui. Porque a única possibilidade de raiz real é a igual a menos um. E aqui, eu vou abrir o cubo. Cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado desse, vezes esse. Mais três vezes esse, vezes esse ao quadrado. Mais esse ao cubo. E agora, eu vou olhar para isto e o polinômio. Este é o polinômio dado no enunciado, que eu o reproduzi aqui. x ao cubo. x ao cubo. Menos mx ao quadrado. 3x ao quadrado. 3x. x. Aqui deu problema. O polinômio que eu acho aqui em cima, tem o termo 3x. E o polinômio original, só tem x aqui. Não deu certo. Porque, esses são iguais, esses são iguais, mas esse deu diferente. Qual é a conclusão disto? A minha tentativa, aqui, deu errada. Este polinômio não tem três raízes reais. Ele tem apenas uma real, que é o menos um. E agora terá um par de raízes imaginárias. Ele será deste tipo. Uma é menos um, as outras são imaginárias, com o b diferente de zero. E eu sei que qualquer raiz do polinômio satisfaz isto daqui. Para o a mais bi, é justamente isso. Para o a menos bi, eu tenho que colocar menos b no lugar do b. Agora, eu farei contas. Primeiro, eu só passei a limpo. Menos b ao quadrado, fica o b ao quadrado. E esse mais n vezes menos b, é o menos nb. Eu vou subtrair. a menos a, zero. Este menos esse, também dá zero, são iguais. nb menos, menos nb, 2nb, menos um, menos menos um, cancelou também. Eu descobri uma identidade. 2nb é zero. Lembrando que o b é diferente de zero. Se o b é diferente de zero, então o n é igual a zero. Eu acabei de descobrir alguma coisa. O n vale zero. O que é o n? n é um número que tinha aqui. Esse n vale zero. Estou aqui. Agora, eu vou descobrir o valor do m. Porque eu sei que menos um é raiz. Se ele é a raiz, p de menos um é zero. Então, eu pego o valor menos um e coloco aqui. Menos um ao cubo. Menos m. Menos um ao quadrado. Aqui o mais menos um. E o mais cinco. Assim, eu vou descobrir o valor de m. Isso aqui dá menos um. Menos um ao quadrado é um. Vezes menos m. Menos m. Menos um mais cinco. Então, aqui eu fiquei com cinco menos um menos um. Deu três. O m passou para lá. M igual a três. Eu acabei de descobrir o polinômio. M. É o termo que vem junto com x ao quadrado. X ao cubo. Menos três x ao quadrado. Mais x. Mais cinco. Coloquei o m. É que é menos m. Que vem no exercício. Menos m. Aqui está o polinômio. E a pergunta. Qual a soma dos quadrados das suas raízes? Bom, eu só sei uma raiz. Que é o menos um. Faltam as outras duas. Para isso, eu vou fatorar o polinômio. Eu vou chegar aqui. Aqui eu tenho uma raiz. Que é o menos um. Aqui eu acharei as outras duas. Como é que eu acho isso que está aqui? Vou fazer a divisão de polinômios. Algoritmo de Ruffini. Um x ao cubo. Menos três x ao quadrado. Mais um x. Mais cinco. E a raiz que eu conheço é menos um. Se você não conhece o algoritmo de Ruffini. Eu recomendo que vá lá na aula de algoritmo de Ruffini. Mas é aquela história assim. Baixa este coeficiente. Esse multiplica com esse. Dá menos um. E agora eu somo. Menos três menos um. Dá menos quatro. Repito o processo. Menos quatro vezes menos um. Mais quatro. E agora soma. Um mais quatro. Cinco. Cinco. Multiplica o menos um. Dá menos cinco. Cinco menos cinco. Dá zero. Um x ao quadrado. Menos quatro x. Mais cinco. Então é a partir daqui. Que eu montei esta decomposição. Vou procurar as raízes. Deste polinômio. Agora é mais simples. Fórmula quadrática. Menos b. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado. Menos quatro. Vezes a. Vezes c. Sobre dois as. Dezesseis. Menos vinte. Dá menos quatro. Menos com menos mais. Raiz quadrada de menos quatro. Dois is. Quatro mais dois is sobre dois. Dois mais dois is. E também tem a solução negativa. Achei as três raízes do polinômio. E eu quero a soma dos quadrados delas. Olha aqui uma raiz menos um. A outra que é dois mais i. A outra que é dois menos i. Agora é só abrir as contas. E chegar na resposta. O menos um ao quadrado é fácil. É um. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lembrando que i ao quadrado é menos um. Agora é só fazer as contas. Eu tenho aqui. Um. Um. Menos um. Cancelou. Quatro. Mais quatro oito. Menos um sete. E esse quatro is. Cancelou com esse menos quatro is. Sete. É a resposta. Gabarito B. Sete. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E é isso daí.